Fala meus amigos, tudo beleza? Aqui quem fala é o Jorgi, estamos aqui com mais um gameplay de Forza Horizon 5. Liberou missão nova, então o que isso significa? Significa que terá vídeo novo, beleza? Vamos lá, Expedição Selva. Essa missão é a missão de campanha, beleza? Que vai pra história, então vamos lá. O Grande Gato de la Selva. Olá, como estás? Vamos indo? Rami, você disse alguma coisa sobre felino grande? Longa história. Rastreei até a selva, mas perdi minhas anotações. Eu te explico no canal. Primeiro vamos refazer os meus passos. Vamos ao sul, passando pela rodovia e sobre as colinas. Vamo-nos! Achei que felinos desse porte não apareciam nas rodovias. Esse não, chapa. Bem, depois eu entrei numa estrada off-road e bati em uma placa de perigo a caminho de Mulege. Caramba, que da hora, cara. Boas-vindas a Mulege. Rosa, minha tia, tem uma tenda na feira de artesanato. Foi ela quem me contou sobre o felino. Agora, com a sua ajuda, tenho certeza que vamos encontrá-lo. Depois, eu atravessei e entrei na selva. Estamos chegando. Peraí. Rami, você me deve uma boa explicação. Perdão, vou contar a história. Me deram as coordenadas para o local onde esse felino foi visto pela última vez. Mas o avião teve problemas mecânicos na decolagem. Mal consegui tirar ele do chão. Então, você largou a carga. Isso mesmo. Eu perdi tudo e nem mesmo vi o felino. Mas agora você está aqui para ajudar. Ele está na nossa rota. Por favor. É aqui. Eu deixei o meu carro no fim da pista. Todas as minhas coisas, inclusive minhas anotações, devem estar nas caixas de voo. O que acha de encontrá-las também? O gatão é um carro, né? Talvez... um jaguar? É óbvio. Foi mal. Eu não falei antes. É um carro abandonado. Não esquece de me deixar no meu carro depois que encontrar. Ian, você encontrou minhas anotações. A tia Rosa disse que o jaguar foi abandonado há 20 anos. Marquei a localização aproximada no seu mapa. A caixa preta. Ela foi feita para aguentar qualquer queda. Talvez quebre se for atropelada, mas estou tentando você ir pegar. É o meu traje de voo! Muito bem! O que você ia vestir para pilotar o avião? Meu traje de voo reserva. O que você achou? Pode ficar com ele se quiser. Falta mais algumas coisas. Antes de avançar, eu quero pegar tudo. Tem mais coisas para cá. Lá em cima. Como é que a gente vai para lá? Beleza, por aqui. Acho que não é suficiente. Vamos tentar ganhar uma certa velocidade. Tem mais um ultimo para cá. Tá ali. Eu acho que o esquema é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Beleza, conseguimos. Ei, Honey. Como você estava levando 100 mil créditos? São só algumas das vitórias que tive nas corridas de rua. Teu carro está ali. Me deixa aqui quando quiser ir embora. O Alex quer a maior programação de corrida de terra que o Horizon já viu. A gente não vai desapontar ele. Nas profundezas da selva. E começou a corrida. Ou ainda não é corrida? Ainda não é não. Só estamos indo para lá, eu acho. Vem comigo. Seguirmos o rio, não vamos nos perder. Com a cabeça. Eita. Que tal visitar alguns velhos amigos no caminho? Com certeza. Boas-vindas ao Xmal. Antigamente era a cidade mais poderosa da região. Mas acho que os amigos se mudaram há alguns séculos. Se mudaram ou foram mortos? Há diferenças. Vamos por essa estrada. Já estamos chegando. Prometi estradas de terra, né? Quando éramos adolescentes, a Lei e eu sempre corríamos de buggy por aqui. Eu sempre ganhava. Espero que você tenha se cansado dessa rivalidade. Rivalidade? Colega, no México chamamos de família. Cara, eu gostei desse jipe. Vamos cortar pelo rio. Isso é perto de Água Azul. Já estamos chegando. Continua. Água Azul, Água Azul. Já ouvi esse nome em algum lugar. Poxa. Não sei se foi alguma novela mexicana. Eu sei que já ouvi algum canto esse nome. Estamos bem no coração da selva, colega. Só nós e a vida selvagem da selva. Essas estradas são traiçoeiras. Só os carros mais capazes chegam aqui. Ou aqueles que pularam de paraquedas de aviões cargueiro. Ha! Aqueles também. Ah, não. A gente assustou eles. Eles vão voltar, colega. Os maiores fãs de corrida de terra. São... Os gios? Não temos bichos assim no Reino Unido. Suas selvas devem ser bem sem graça. Chegamos! Cachoeiras estão aqui pertinho. Cascadas de Água Azul. E aí? Acha que a selva mexicana é boa o bastante para o Alex e os melhores pilotos de corrida de terra do mundo? Perfeito. Tomara que os pilotos de corrida de terra aguentem a selva mexicana. Olha, conseguimos um carro. Eu sei o que você estava pensando todo o caminho através daquela selva. Este lugar seria perfeito para a corrida de terra. Que engraçado. Eu tive o mesmo pensamento. Se liga. Horizon Wilds. Um pequeno festival que eu criei com todo tipo de corrida de terra. Ha! Vai ser bom demais. Comecei de leve com você com alguns eventos. Mas os pilotos e os fãs querem mais desafios. Então, pé na estrada e manda ver. Em 100 metros, você chegou ao destino. Vamos lá. Trilhas de Tum Tum. Horizon Wilds apresenta. Tum Tum não. Tum Tum. Ok. Carro recomendado. Nós temos esses três aqui. Deixa eu ver qual que eu vou. Vamos com este aqui. Horizon Wilds apresenta. Trilha de Tulum. Vamos lá dar início. Vamos aqui participar de algumas corridas deste novo campeonato. Eita. Mas deu certo. Que eu vou. É. Que eu vou. É. Que eu vou. Eita. Eu vou. Vem aqui pra cima. Uma pista, mas sim um caminho único, do início ao fundo. É difícil passar. Que bela ultrapassagem! Agora estamos em segundo lugar, só falta esse primeiro que está na minha frente. Então vamos lá. Vamos alcançando. Cancei! Cancei! Já era! Agora é só administrar. Vencemos, pessoal! Vencemos, pessoal! Corrida na Terra, corrida mista no Mangue. Vamos entrar no evento e vamos participar. Beleza, aqui já é uma corrida de circuito. Nós temos três voltas. O carro recomendado, nós temos... Vamos do... Do jipezinho que nós conseguimos ganhar. Ser bastante útil ele aqui, nessa corrida mista. Roraes apresenta, corrida mista no Mangue. Vamos iniciar, então. Vamos lá! Estamos aqui, se trata de uma corrida de circuito. Precisamos completar três voltas. Vamos lá, estamos em oitavo lugar. Opa, 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 opa! Puxa! Já perdemos uma posição, mas ainda dá. Está todo mundo colado aqui. ... Freiei muito, não precisa frear tanto. Isso aqui vai dar. Eita! Deu! ... ... Deu. Está todo mundo colado. É só errar o mínimo possível Eita, que vacilo, cara Que vacilo, que vacilo Eu fui tentar ganhar a posição Indo por dentro, mas não deu Vamos lá, que tá todo mundo muito próximo ainda Tá todo mundo em uma fila indiana, que caramba Vai, 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 vai Pronto, estamos indo bem Já abrimos a segunda volta É só não me distanciar da galera de frente Estamos indo muito mal, pra ser sério Beleza, acertei a curva Estamos em quarto, mas estão todos próximos aqui Última chance Vamos abrir a última volta agora Foi Ok Estamos próximos, vamos lá Vamos ultrapassar a mesa Maravilha Sumimos a ponta Beleza, agora ninguém me passa mais não Vitória Vitória Terminou em primeiro lugar Beleza Mais uma corrida completada Vamos mais uma pra saideira, beleza Opa Loteria Caramba Ganhei um Zonda Eu queria outro Caralho Ferrari Mas a Zonda pega a minha Zonda R2010 Também já tá valendo Ganhamos algo lendário aqui Que sorte Certo pessoal Chegamos aqui pra mais uma corrida 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 de terra Corrida de terra Trilha Trilha o que? Vamos ver já Trilha de Tapalda Tapalpa Sei lá que é isso Carro recomendado Nós temos três Vamos com este aqui Certo pessoal Vamos aqui para a saideira Saideira Para mais uma corrida E a última Nesta etapa É mais uma corrida Sprint Vamos ver se a gente Se sair bem Nesta Com este carro Já há uma grande diferença Ou é porque eu sei Dirigir melhor com este carro Pode ser que eu dê Estou achando um pouco mais fácil Eita como está escuro Assumimos a ponta Eita 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 Ia perdendo controle No carro Recuperamos 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 Vamos lá. É só administrar aqui. E eu bato no final. Mas vencemos. Vencemos. É isso aí. Terminou em primeiro lugar. Trilha Tapalpa concluída. Que nome estranho. Esse é algum nome regional lá do México. Primeiro lugar. Continuar. Ganhamos. Ganhamos dinheiro. Ganhamos experiência. Ganhamos caro. Não é o mais nada não. Eu queria que 5 é o seu número da sorte. Mas acho que você não vai parar por aí. O mesmo não. Galera. Então é o seguinte. Nós conseguimos completar mais umas missões de história. Inclusive algumas missões que liberaram após concluir a história. Então eu vou seguindo viagem por aqui. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Se você está gostando. Deixe seu like. Ative o sininho das notificações. Vídeos novos. Todos os dias. Nesse momento aqui de lançamentos. Vídeos novos todos os dias. Tanto de Foz Horror Eyes 5. Quanto de GTA San Andreas 10 Definitivo Edit. Então eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Que abaste tudo. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Falou. Fui. E nos vemos no próximo vídeo.